Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância de planejar a aposentadoria. É porque muita gente não tem nem ideia de quanto vai receber depois que parar de trabalhar. Também vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. Desde o início do mês, as ligações para 188, que é o número do Centro de Valorização da Vida, têm sido gratuitas em todo o Brasil. E muitas vezes, uma palavra é o que basta para salvar uma vida. Uma pesquisa da FENAPrévia, a Federação Nacional de Previdência Privada, mostrou que 48% dos brasileiros que pretendem se aposentar até os 64 anos não têm a menor ideia de qual seria o valor dessa aposentadoria. É preciso definir um orçamento, planejar e poupar para manter o padrão de vida no futuro. Quem fala sobre o assunto é a economista Luciana Caetano. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom, o caminho seria esse, então? É definir orçamento, planejar e poupar? Pois é. O problema de quem vai se aposentar é que você chega numa idade em que alguns gastos aumentam muito, principalmente com saúde. E isso, de um certo modo, se contrapõe a uma queda de renda. Normalmente, a maioria das pessoas, quando se aposenta, elas têm uma queda brusca do rendimento. A aposentadoria, principalmente para o centro privado, é muito menor do que o que você tem quando está na ativa. E isso impõe, obviamente, um esforço de fazer uma poupança ou qualquer outro plano de previdência se você quiser manter o mesmo padrão de vida. Do contrário, você vai ter que fazer um ajuste no teu padrão de consumo para poder se adequar a uma renda que pode ser metade ou menos do que isso, exatamente. Pois é, que as pessoas trabalham muito e no final a grana cai, só que as despesas aumentam, né? Exato, exatamente. Então é complicado. Como é que a gente faz isso, então? Pois é. Como é que faz isso? Então, você pode se programar e não precisa necessariamente que seja um plano de previdência privada. É importante simplesmente que você tenha qualquer plano individual de você ter uma reserva, pode ser qualquer ativo, pode ser até imóveis, mas que você tenha uma forma de garantir que, em uma hora de necessidade, você vai ter ao que recorrer. Tem de onde tirar, né? Exatamente. Porque é importante compreender que a grande maioria das pessoas vai ter uma queda significativa nessa renda, que é a renda da aposentadoria. Ela não é igual ao teu rendimento quando você está em atividade. E isso, obviamente, impõe qualquer movimento, qualquer esforço, qualquer programação, qualquer planejamento no sentido de você ter uma reserva paralela para que você consiga manter minimamente o mesmo padrão de vida e considerando que a tendência é que você tenha gastos cada vez maiores com saúde, porque os planos de saúde têm de aumentar à medida que também a idade aumenta. E assim, fora o plano de saúde, tem vários outros gastos que uma pessoa de mais idade tem, que o mais jovem não tem, né? Os gastos meio que se transformam ao longo do tempo, né? E há uma tendência também, alguns membros da família também se apoiarem nessa renda. Então é muito comum, principalmente em regiões muito pobres, em que você tem uma taxa de desemprego maior, uma estrutura produtiva menos sofisticada, e isso acaba incentivando pessoas da família a também lançarem mão dessa renda da aposentadoria das pessoas. A gente vê muito isso acontecer. Inclusive, o aposentado acaba sendo a fonte de renda da casa. A principal fonte de renda. Infelizmente, essa conversa da gente, ela não é nem para a maior parte da população brasileira, porque tem muita gente que simplesmente assa e come, não tem como fazer essa reserva, né? Pois é. Quem ganha até dois salários mínimos, é muito complicado você imaginar que essa pessoa vai tirar de dois salários mínimos, especialmente se ela tiver dependentes, qualquer reserva, posto que essa renda já não é suficiente para você assegurar alimentação, transporte, vestuário. Então, é muito complicado esperar esse esforço de alguém que ganhe até dois salários mínimos, especialmente se ela tiver mais algum dependente dessa renda que não seja ela própria. Então, e isso, você pega o estado de Alagoas, por exemplo, a população de 10 anos ou mais de idade vai estar aí até dois salários mínimos. Então, ou quase 70%. E o que sobra de... ou seja, a população que consegue fazer uma previdência privada vai ser aí os 10% que estão no topo da pirâmide. Pois é. Uma boa parte aí, a maioria, na verdade, vai depender justamente da aposentadoria pública, que é aquela contribuição continuada, muitas vezes até por idade mesmo, porque tem paralelo a essa questão do açaí comer, tem muita gente que não se preocupa, inclusive, com a própria INSS, com a própria contribuição individual, com a própria carteira assinada, tem muito isso também. É, exatamente. Quando o desconto é em folha, é mais fácil de você ter esse benefício assegurado. Quando o indivíduo é autônomo, isso vai depender muito da renda. Quando a renda permite, ele faz a contribuição e às vezes não. A gente tem algumas complicações após essa reforma trabalhista, que aí, por exemplo, o trabalho intermitente vai possibilitar que você trabalhe por dias, os contratos sejam por dias, por semanas, por meses, e às vezes você, mensalmente, não tenha nem a renda correspondente ao salário mínimo, o que significa maior dificuldade ainda de contribuição. Ou seja, a reforma trabalhista que foi implantada no ano passado, ela tende a piorar enormemente a questão previdenciária, posto que, para algumas atividades, que aí acaba sendo uma legalização da informalidade, você tende a dificultar mais ainda a contribuição previdenciária. Consequentemente, você vai ter um maior número de pessoas desassistidas e sem conseguir se aposentar mesmo aos 70 anos. De repente, é um problema maior para o futuro, né? Exatamente. E você junta aí essa falta de possibilidade de se fazer uma reserva, mas a falta até de consciência mesmo, de conhecimento, da necessidade de se fazer isso, e no futuro a gente vai ter uma bola de neve muito grande. Às vezes a falta de consciência e às vezes a falta de condições materiais de fazer essa reserva, posto que, para a maioria das pessoas, essa renda é insuficiente. Mas, de qualquer modo, vale a pena a tentativa do esforço, no sentido de que você possa assegurar uma vida mais saudável após os 66 ou 70 anos. Mas a minha preocupação é que a gente tende a ter, em 2019, após essas eleições agora de 2018, uma reforma previdenciária que já vem sendo desenhada há alguns anos, e essa reforma previdenciária associada a uma reforma trabalhista tende a aumentar o grau de vulnerabilidade de uma parcela cada vez maior da população. E aí a gente não sabe, do ponto de vista social, como é que vai ser essa configuração do tecido social no Brasil, principalmente dos estados mais pobres, como Alagoas, Maranhão e Piauí, diante dessas reformas que vêm sendo implantadas há mais de dois anos. Como eu falei, o problema para frente pode ser até maior do que o atual. É bem complicado isso. Pode ter impactos significativos também na economia, não só do ponto de vista social, mas para a própria dinâmica da economia, considerando que a aposentadoria é uma renda expressiva que movimenta também as economias. Como a gente falou no começo, que atualmente é a fonte de renda de muitas famílias. Agora, no caso, você no início da nossa conversa falou que é importante fazer uma reserva. Essa reserva seria, você falou de vários ativos, pode ser poupança, pode ser imóvel, pode ser a própria previdência privada. Mas, no caso, seria o caso de fazer duas reservas, na verdade. Porque você também tem que ter aquela para uma emergência. Senão, você vai acabar tirando na primeira necessidade da reserva da aposentadoria. Tem que ter essa, como é que eu posso dizer, essa disciplina. Sim, sim. Esse é o ideal, né? O ideal que você tem. Porque, assim, a sua própria, as suas despesas eventuais, como, por exemplo, o seguro do carro, despesas extras que vão acontecendo, elas, normalmente, vão forçar você a ter que ter uma reserva, uma poupança ou qualquer outra aplicação. São os eixos desesperados, na verdade. Que possa dar suporte. O que a gente está falando aqui é de uma outra aplicação ou qualquer outra reserva que seja específica para uma aposentadoria. Não seria uma poupança que fosse compartilhada com despesas eventuais que acabam acontecendo, como troca de carro, compra de imóvel, seguro de carro, enfim. Então, o que exige, obviamente, um esforço maior. E aí, volto a dizer, a gente está se referindo a um percentual de, no máximo, 10% da população, porque a grande maioria, 70%, não vai ter condição de fazer sequer a reserva da poupança para as despesas extras, muito menos uma reserva previdenciária, além das contribuições que já são feitas mensalmente. Nessa pesquisa que eu citei, na hora que eu abri a nossa entrevista, foram ouvidas 1.200 pessoas, a idade entre 16 e 60 anos, em 72 municípios em abril agora. E se chegou a essa conclusão, 60%, embora eles tenham considerado essa questão da necessidade mesmo de um plano complementar, seja de previdência, seja de poupança, 55% eles não souberam informar o percentual do salário que estariam dispostos a poupar para garantir a aposentadoria. Isso também, tipo assim, eu tenho que poupar, mas eu tenho que poupar quanto? Pois é, não, e tem duas questões, né? A dificuldade de você saber o quanto você precisa e o correspondente a isso seria no futuro de rendimento e também o quanto eu estou disposto a abrir mão do consumo hoje para fazer essa reserva. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. Porque, de qualquer modo, se você consegue fazer o esforço de reduzir consumo para fazer uma reserva, qualquer que seja, ele já é positivo. A grande questão é que, se você compara, por exemplo, o Brasil com países mais ricos, a nossa capacidade de poupança é muito baixa, ela não chega nem a 15%, aí você vai para o Japão é 30%, 33%, mas por quê? Porque países ricos, você tem uma renda que é suficiente para você bancar o mínimo, obviamente que você consegue fazer uma reserva. Você tem um suporte do poder público aí para determinados setores que aqui no Brasil a gente tem que bancar, né? Exato, determinados serviços que são essenciais e que aí você, obviamente, já não tem uma despesa com ele. No caso do Brasil, não. Você tem uma grande concentração de renda, você tem uma grande parcela da população ainda vivendo abaixo da linha de pobreza, um grande percentual nos estados mais pobres que ganham até dois salários mínimos e, obviamente, insuficiente para as despesas básicas, o que faz com que o Brasil tenha uma capacidade de poupança muito baixa. Então, esses elementos vão, obviamente, dificultar muito essa reserva paralela para que você se prepare para uma aposentadoria. E ainda somando a falta de conhecimento, né? Muita gente não sabe para onde vai, tanto a pública quanto a privada. É, sobretudo porque você tem, nos últimos 20 anos, mudanças de regra, de modo que uma mesma pessoa, ela está submetida, vamos imaginar uma pessoa que tenha começado a trabalhar há 25 anos atrás. Então, você teve regimento, então você teve mudança de regras e, às vezes, ela fez. Mesmo no concurso público, ela fez dois outros concursos e ela está submetida a regras distintas em cada período e, às vezes, ela ainda conciliou essa atividade no setor público com o setor privado. Então, ela própria não consegue fazer o cálculo de qual vai ser a sua renda no futuro e, muito menos, quanto ela vai precisar economizar para ter uma renda cheia. Ou seja, se eu tenho como elemento fixo a renda que eu quero receber no futuro, eu não consigo ainda hoje saber qual a reserva que eu tenho que fazer, posto que eu sequer sei qual é a renda que já está assegurada com as contribuições que foram feitas com todas essas mudanças de regra. Você já está tateando aí no escuro para saber como é que vai ser mais para frente. É muito difícil. A sugestão é que alguém que tenha interesse procurar um consultor nessa área e para fazer uma simulação para saber exatamente qual é a provável renda que ele tende a receber daqui a 15 ou 20, depende do tempo que ele tem ainda para se aposentar. E, a partir daí, você começar a se organizar se essa for a questão. Especificamente da previdência privada, já que a gente já está se aproximando do fim da nossa conversa, são várias modalidades, não é isso? Você tem que saber mais ou menos aquela que se aplica para você. Sim, você tem os fundos de pensão que são específicos de empresas como, por exemplo, o Banco do Brasil, o Caixa Econômica. Então, algumas empresas têm seus fundos de pensão que são específicos e é um grupo fechado para quem é funcionário daquela empresa. E você tem algumas modalidades de aplicação dos bancos comerciais, o PGBL, e aí você vai... Agora, é importante considerar o seguinte, é uma aplicação como qualquer outra, o que vai diferenciar vai ser se você vai ter a isenção do imposto de renda anualmente e em alguns deles você só vai pagar o imposto de renda na hora do resgate, mas é importante considerar que todos eles, todas as aplicações em bancos comerciais, você vai ter uma taxa administrativa, uma taxa de carregamento, que é o resgate antes do prazo, e você vai ter também uma incidência de carga tributária do mesmo jeito, seja anualmente ou na hora do resgate. Então, não há muita diferença no meu entendimento se você vai fazer uma aplicação. E normalmente, quando você tem, como acontece agora, que a taxa selic está mais baixa, essa rentabilidade acaba sendo mais baixa do que a caderneta de poupança também. Então, é muito... Tem que ver o que é que vale a pena na hora, na verdade. É, exatamente. É uma coisa muito volátil, então. Exatamente. É pesquisar, inclusive, pesquisar com consciência para não ter uma surpresa desagradável no futuro. E saber que para algumas aplicações você não consegue fazer transferência de uma modalidade para a outra. Então, é importante você ter uma assessoria de alguém que, de repente, no próprio banco, onde você pretenda fazer esse plano de previdência, de modo que você possa se preparar e até avaliar se essa é a melhor aposta para o futuro. Ok. Então, Luciana Caetano, obrigado aí pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade. Um bom dia para você. Você também. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre um tema muito importante também, é a prevenção ao suicídio. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho